Estamos aqui no Mercado Central de Fortaleza Vamos fazer aí um vídeo do local Para quem não conhecer Estamos adentrando aqui A entrada a gente já conseguiu esse camarada aqui Gente grande Ao entrar no Mercado Central você vai deparar com Cartão postal aqui O Mercado Central Pessoal, o Mercado Central de Fortaleza Ele tem vários compartimentos Vários andares E tudo é lojas Tudo que você imagina Artesanato Roupa Calçado Perfume Lembrancinhas Olha esse modelo de lembrancinha aqui Chapéu Bonecas Bolsas Vários tipos de bolsas É isso aí pessoal Várias lojas e vários modelos Castanhas Biga Vários embedded Vários modelos de lembranças Régui Régui Réguis Réu Aqui dentro do mercado central tem esse restaurante, tem diversas opções de comida, muito gostoso. Esse é o restaurante lanche central. Vou mostrar para vocês o que tem aqui, feijão com quiabo, arroz com feijão, fava, caipira e diversos tipos de comida. Pessoal, panelada, comida tipo pígado, lasanha, os fúzios, com preto. Mais uma lembrancinha aqui. Olha esse modelo. Pessoal está almoçando nessa hora, restaurante. Pessoal está almoçando aqui, olha esse modelo de chaveirinha que sonha. Vai dar um mais bonito que o outro. Veste aqui, lembra assim que você vai estar levando aqui no Ceará. Olha essa pasta. Peço este tipo de castanho aqui de maçã de castanho, pessoal. Olha onde você vai. Pessoal, o Mercado Central aqui tem muitas lembranças que você está levando para a sua casa. Pessoal, como eu mencionei para vocês, o Mercado Central aqui fica próximo da Praia de Irassema, aqui tem mais ou menos tudo o que você precisa. Várias opções e é interessante notar que aqui eu encontrei uns 4 ou 5 restaurantes, comida típica, comida muito boa como eu mencionei no vídeo anterior. Comida típica como fava, feijão, panelada, puxada, para quem não conhece, eu encontrei fígado, rins, diversos tipos de comida. Estamos indo para a parte superior, ninguém mais tem escada rolante que vai na verdade para o terceiro piso, ela salta do segundo e vai para o terceiro piso. São muitas as lojas, só não tem condição da gente andar em todas elas. É muito grande aqui, mas vale a pena conhecer quem vem em Fortaleza e não conhece o Mercado Central, ele vai voltar devendo, ou seja, não conheceu um dos pontos turísticos comerciais de Fortaleza, um dos mais importantes. Muito grande aqui, muito grande, é isso aí pessoal, estamos chegando ao fim do nosso vídeo, foi muito bom conhecer aqui o Mercado Central da cidade de Ceará, que é Fortaleza. Não esqueça de se inscrever no canal, você que ainda não se inscreveu, tocar o sininho e compartilhar o nosso vídeo com outras pessoas e assim estaremos chegando a outros lugares que as pessoas que não nos conhecem ainda, tá? Um abração para todos vocês, até mais! Um abração para todos vocês, até mais!